A vítima estava, ficou todo perfurado. As cápsulas ousadas ficaram por toda a rua. A vítima foi identificada como o Eliton de Souza Lima, de 47 anos. Ele foi atingido por vários disparos e morreu na hora. Policiais militares que estavam aqui no local contaram o seguinte, que a vítima estava no primeiro dia de saída temporária e pediu uma corrida saindo da casa de custódia de Vila Velha, que fica na Glória, para Parque Residencial Laranjeiras. A intenção era visitar um filho, que mora na região. Mas antes de chegar à casa dele, foi cercado por criminosos. No carro também estava o motorista, que conseguiu fugir antes dos disparos. Testemunhas contaram que os criminosos estavam em um carro, aqui na rua Miguel Ângelo. Pareciam estar aguardando o veículo que trazia o Eliton. E por volta de meio-dia, quando esse carro passou, um dos bandidos, que estava encapuzado, saiu do veículo. Foi aí que o motorista que trazia o Eliton percebeu e saiu do veículo correndo. Logo em seguida, o carro foi alvejado. Um veículo que estava estacionado na rua ficou com o parabrisa quebrado e um pneu furado após ser atingido. A movimentação na rua após o crime foi grande. Muitos moradores foram ver o que aconteceu. A polícia também esteve no local. O corpo do homem foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória para passar por exames e ser liberado pela família. A polícia também esteve no local.